Música Eu sou o Milton Leite, eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um professor, de um videoblogger, de um escritor, de um jornalista, que beleza, do comentarista Mauro Betting. Que beleza e que fase estar ao seu lado, Milton Leite, para uma grande partida. E se não for boa, vai ser muito engraçada sempre com um craque como você, Milton. Quero começar mandando um grande abraço aos nossos telespectadores direto do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, a casa do Internacional. E jogam hoje, Internacional e Grêmio. Internacional e Grêmio. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. Internacional e Grêmio. 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 Ali tal árbitro e começa a partida. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. A equipe ganha o lateral. Ramiro E a bola volta para o goleiro Que beleza Deu o pico nela o goleiro Estava bem ali, tomou a bola Anderson Jogou a bola lá pela ponta Lá vai ela pela lateral Lançou ali, pertinho da bandeirinha Chegou de carrinho para matar a jogada Juiz apita, tiro livre direto Aí está o cartão amarelo E foi merecido Os jogadores estão em volta do juiz Reclamando muito, mas não tem conversa O pênalti está marcado Cumprido demais esse passe Ramiro Estamos chegando à metade do primeiro tempo E ainda ninguém chutou a gol Parabéns aos envolvidos Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Ele sim Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada O juiz está deixando claro para ele Não vai deixar passar mais nenhuma Opa Que belo lançamento E ele aparece para o corte O corte é mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance Tem que abrir a jogada na esquerda A bola fica ali pela esquerda Quem é que vai pegar a bola agora? Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Anderson Mandou a bomba dali mesmo Luan Fez o lançamento para frente Opa Se abriu o jogo pela lateral E ele chega para fazer o corte Opa Quem vai pegar essa bola aí? Xiii Será que vai chegar nele? Lançamento para ele Está livre Sem marcação Opa Mandou para o gol O time demorou demais Para organizar o contra-ataque Desperdiçar uma jogada Era um bom contra-golpe Mas demorou um pouquinho Para finalizar E aí a defesa adversária Deu dia Vai tentar aprontar ali pela direita Meteu a bola para o cara correr Lava ela pela lateral Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa O juiz apitou Termina a primeira etapa Uma ótima atuação coletiva e tática do time Que não deu a menor chance para o adversário Aqui ainda não há gols Já rolou a bola para a segunda etapa O internacional O internacional Luminou todo o primeiro Essa aí foi falta Tentou o lançamento Tentou o lançamento Que beleza Errou Anderson Anderson Alex Ele não caiu no drible não Chegou firme E acabou cometendo a falta O juiz levou Só na conversa Não sai o cartão O permite Coriçou Acaba Já Seu Segura Ele não Ele não Está Ele não Ele não Ele não Olhou e cortou essa bola O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Anderson tentou jogar dentro da área Chama a polícia que o cara está sendo perseguido Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Agora ele já mandou a bomba Vai entrar, gol! Desse jeito não tinha como perder o gol, ficou fácil demais Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente Para deixar o cara livre, livre dentro da área Pediram para tomar outro gol O time vai colocar um novo jogador em campo Com sangue novo, vai tentar melhorar a equipe O Internacional mexeu no placar, 1 a 0 Está aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103 Ramiro Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu para fazer mais nada Que bolaça É agora, grande chance para ele Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez Esse é o inscrito do goleador Quando você consegue entrar na área, ter sangue e frio para acertar o chute E o mais importante, fazer o gol Ele demonstrou essa calma de sombra Bobearam né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Um passe rasteirinho. Beleza. Alex passou para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Alex ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Que bola metida na ponta, hein? Fez o passe por entre os zagueiros. Ramiro está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Que grande bola metida ali pela ponta. Bola para o meio da área. Bateu na bola. O toque. Pode ser o gol da vitória. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que vai pedir eu ter deixado livre, é quem fez o gol. O time está fazendo agora a sua última substituição. E agora, será que conseguem se segurar? Alex. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Termina a partida com uma linda vitória para o time anfitrião. Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo, porque outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Música 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 Música